Mano isto é meio de... É, é, é Charlie, é. Posso? Ok. Informantes já fizemos não já? Sim. O ataque certeiro também acho que já fizemos. Falta esta direto ao ponto. Assim fazemos já. Pronto. Fazemos já esta e depois só faltam uns do outro lado. Para fazer um jogo que tive de desinstalar vários outros. Opa, acardei-te. Às vezes é preciso. Sim. Onde é que eu tenho aqui? Ok. Tudo isso está sendo levado fora até o trabalho está feito. E faça isto. Isto é o que eu tenho aqui. Estes assolos sempre têm que ir grandes, certo? De qualquer forma, o que eu estava procurando é um torreador. Eu tenho um voo já. Achei-me na minha casa. Ele chamou Dibs e vou voar-te fora. Estou muito bem ali. Não é um voltante. Pronto. Não é uma quilometro. Estou mais alta o mesmo. Ou amigas. Estou mais alta o mesmo. Aqui ao lado do lado. Estes straxudo. 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 Ei, 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 é Rooster! Chopper é o único jeito, então pegue suas pelas pelas! Eu estou todo no meio! Oh mano, onde é que nós vamos, velhinho? Ok, nós estamos em volta e... Ah, está tudo bem lá? Que é aquilo? Se você se sente queijo... Eu recomendo que você se inscreva em um... E você se inscreva em um... Oh mano, socorro! Oh mano, socorro! Oh mano... Oh mano... Oh mano... Ah... Boa sorte! Ok, jumpa! Não é jumpa, não é nenhum de nós que vai acontecer. Deve ser para preparar a queda, não é? Suponho. Estou na água. Ah, encontrei. Acho eu. Ah, aqui dá para subir. Certeza. Consegui. Olha, estou em baixo. Onde é que eu estou? Não, mas estou a chegar. Onde é que eu estou, bro? Bom, onde está a operação? Elimino a tiradora blindada. Caraças, não vejo... Não vejo a mira. Está tudo. Olha, eles são boas. Olha, não vejo ninguém. Está tudo a disparar. Ok, matei um. Estou aqui já. Mataste à minha beira. Tinhas hoje. Acho que tenho um para ali. Ah, já o mataste. Ok. Boa. Eu estava lá em cima. Não sei o que é da ****. Afinal, era por aqui. Caranças. Tem vida aqui? Lua, Ed. O que é mais? Onde é este aqui? Na metralhadora. Ai, tem ali um. Ah, tem um queijo na metralhadora. Ai, não. Já morreu. Ai, o quê? Fui metralhado agora. Tem aqui um código. What the fuck? Os pães de controle podem ser destruídos para abrir portas de segurança enquanto você avança para o porta-aviões. Mano, onde foste? What the fuck? Oi, tinha aqui queijo. Continuar por aí. Relocada no container. Mano, nem vi. Mano, tu ouvi tanta bolinha branca aqui a mexer-se perto. Vou tentar matá-lo. Por favor, eles provavelmente estão perdidos no container. Ah, temos que ter a controle. Deve ser aquela cena de... Deve ser aquela... Deve ser aquela... Deve ser aquela... Caranças. Terei melhor esperar se for bem. Anda-me ajudar a matar a blindada. Isto é... É bônus. É naquele sítio onde nós estamos. É um gajo de cá à beira. Ele deve estar acessor. Ui, está no João. Morreu. Boa. Oh. Boa. Ninguém vai salvar isto. Vou pular algo extra. Uma vez que isto seja todo. É aqui, não é? Tinha aqui uma cena. O que é isto? Temos que irá para... Parti. Oh, abriu isto! Mano, tamo logo uedo! Mano, que é que te parou? Mates tu. Para de disparar, Otário. E eu abri essa porta, não é? Mas temos que subir ao curso. Porra, tem buéns aqui, man. What the fuck? É em cima. É nessa parte de cima. Têm aí uma sala para entrar. Oh, cheio de... Tu... 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 Estás a ver o amarelo aí? Estou. Pronto, por aí. Caraca, sim. Um gajo. What the fuck? Mas tem que... Tira-se algo só. Ah, o que é que eu quero te portar aqui por todo lado? Oi, é outro! Dois! Eu localizaste um... Oh, mano. Estou a levar tiros de onde veio? Espera aí que tenho que levar tiros aqui de boiato. Ai, estou a levar tiros de... Ai, eu não vejo ali todos. Caraca, isto não limpaste ninguém. Porra. Ahn? Não limpaste ninguém. Mano, eu só rochei. Temos daqui um... Um cara... Uma chave, não sei o que é que se suposto. Temos que ir aos containers lá, mas... Mano... Eu estou por cima de ti? Por baixo? Estás por cima. Eu estou a alternar uns a bocado. Ah é? Não estava a blindar. Então pronto. Então siga. Vou para baixo. Despera. Desci. Vou disparar. Caraca. Sim. Ah ok. É por este lado agora. Ok, ok, ok. O que é isto? E aí deve ter. Eu ainda não fui. Vou abrir este conteiro. Eu não sei o que é que tenho, mas... Vou abrir. Abro um. Como é que se abre isto? Um carro. Ui, tem aqui. Mano de louco. Como é que se abre? Ah, isto é o que tens a chave, não? Olha. É por ser por causa disso. Entra nisto. Como é que vamos fugir com isto? Já acertaste por aí? Já acertaste por aí? Espera aí. O que é que é que é que é que é? Isso aqui. Então espera. Deve ser com bombinha. Há aqui uma bombinha. Não é? Deixa eu afastar, mas não é. Ah, não deixou o carro. Ah, não deixou o carro. Porra é que é um palhaço? Não sei como, mas arranca. Ah, ah. Deve ter aqui um helicóptero qualquer. Pra pegar nisto, não. Ah, isto voa, ah. Ai é que é o carro que voa. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Ah, não vou é, é submarino. Eu sou submarino e, ah. Ok, eu vejo a porta do Toreador, isso significa que deve estar por agora. Beleza. Tenha um monte de água para se sentar e voltar aqui. Não dá para disparar, né? Bro. Não vale. Não vale. Bro. É preciso ter sido cá? Não vale. Não vale. Não vale. É que não dá para disparar aqui. É na água, né? Não é na terra mesmo. É aguantado o carro. Ah, me ando para água. Não. Porra. Não. Porra. Porra. Está feitos. Vai. Ou vem aí um. Vai te interceptar. Não. À direita. Está perto. Não. Não. Contra aí. Xau. Onde é que ela vai? Tens detalhe, tens detalhe. Vem em frente. Corta o caminho. Vamos dar aí grande a volta. Pum. Nice. Goste. Bem. 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 Não. Por acaso eu entrei aqui. Não sei quando. É. 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 Passamos ou não? Yeah. Nice. . . . . . . . Mais 63 mil, vou flipar-me. Uma boa. Uma boa. Aqui já está tudo. Projeto de subversão. Ok, não parece assim difícil. Tá, escuta só. A missão é um clássico que rouba ensaio. A Marybeth está preparada um deslocamento e eles estão a levar um monte de artigos tecnológicos valiosos com eles. Só precisas detectar. Com sorte, entras ensaias num instante. Bom, vamos focar na sorte, ok? E a mano, não. Vamos lá, já estou a ouvir muito... Ai, porque estamos a venger, velho? Oh, mano, o que é que está a acontecer isto? Sou eu. Filha da p***. Solicite o Avenger. Solicite? Ah, ok. Ok. Boa, tem a pista do Pozo McKenzie. Ok, boa notícia. É aqui, não é? É aqui, não é? Não. Não. Vê a pista do Pozo McKenzie... ...que é o Pozo McKenzie. Né? Não é esta? Adoro conduzir helicópteros. Pouze? Nem visto de Pouze, ok. Então vem aqui, vem aqui pouco. Só dentro da banana, se quer. Olha, olha. Onde que vais? Isso. É pra pousares, bro. Pousa não é pra aterrar de... Então o que é que falta? Qual é que é esta missão? Aqui é para interceptar... Não, mas as missões? É a quarta, de 6 Aí não há mais? Em princípio não Pousei direito, não pousei? Já Atrás de... Foi para meter de marcha atrás depois Agora voa até onde posso ir Vá, não é voo Eu estou tudo cego Pegue a minha botinha Bota É aqui a beira já que... É aqui a beira Opa, elimina as guardas Calma, 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 para eliminarmos depois que era Quiet Bora quiet Já f*** tudo Vamos aproximando Já saquearam agora, já vale tudo Já vale tudo, já vale tudo agora Graças, espera de tremer até lá É que me está a disparar, pá É que me está a disparar, pá Oh, não me chamas disso Queres-te ofendido? Sim Vou por aqui que assim... Limpa-se um lado e eu limpo o outro Deixe seus olhos, filhos Onde é que eles andam aqui? Onde é que eles andam aqui? Sobe Eu estou no meio da palha, rip Onde é que eles andam? 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 Ele tem, e não está a dispara Dá para explodir? Não, é melhor não ficar nas poladas PoderУres precisar disto Onde está a viu Se landon tem local法, portanto pode ter um texto As caixas devem ser colocadas. Eles provavelmente devem transportá-los. Abre-a, pessoal! Pegue-o! Comerça-se agora. Traz-se agora. Pegue-se agora no Avenger e evate-se esta churro. A direita. A direita já. Seja no Avenger e evate a porta. A direita já. Não se preocupe, eu não vou deixar você estando lá. Pega para a LSA e eu vou ver se eu puder ter um próprio apoio aqui ou algo. No meio do tempo, eu tento continuar movendo, para que as estrelas não se bloqueem em posição. Como é que é o rapaz? Creasing com o player M? Isso é um Creasing? NPC 100? O NPC? Tava em meu frente Estes carros é que são filhas de **** Ah, tu f*** Não vai nada Tudo o que viste de carros é arrebentá-los Menos NPCs, coitados Mano, não tenho bombas para isso tudo O que viste dos carros desses otários é arrebentá-los Ah, pronto, vem ele Vem outro Já está a disparar para a fogo Ainda nem à beira dele, estou Mano Sai, otário! Botário Ok Naquela arma Vou seguir sempre em frente Ele que me apanha Mano 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 Porra do GTA, está sempre a mudar a camara Para a fogo Chatos Ele que me apanha Já disse Ele tem um helicóptero Ele tem a obrigação de me apanhar Sai daí NPC, para que tu vais encostar? No fundo Ele tem que ir para a mala Não fecha Já me vai apanhar Vou diminuir agora Agora para ele Agora mais de 200 RP Como é que se passa aqui? É que há bocado do NPC Ou seja Oh Não se preocupe Ainda está a te esperar um fogo. Lá para o Lambebottas. É este que has aqui atrás que tem que morrer. Estes que has não morrem é assim. Estes que has não morrem é assim. Eles devem ser tirados por lá. Está bem perto. Ai é velho estou a perder a minha vida. O Jato já vai embora daqui um bocado. Ele está indo embora. Já desapareceu. Agora faltam os carros. Vamos ver se não leva outra vez com a metralhadora. Por aqui não é? Fogo! Estás a ponturar? Não é igual é igual. Por isso é que ele não entrou. Ok. Limpa. Não tem nada. Você tem nada de nada. Mas eu preciso de uma beira e um pouco. Por que ele está sempre a virar no NPC? Está todo borrado. Para o projeto? Não tem certeza? Já é instinto não é? Finalmente! 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 Mais de nove quilómetros para meter mais uma missão, não é? Isto é, então é, vamos para a quinta? É, vamos para a quinta. Meriwether Security. Temos então uma batalha insólita. Resgate o refém das garras da Meriwether. Não, se querem eles saem um gajo de refém e podem fazer chantagem com a Aieiei ou qualquer cena, não é? Ah, não? Onde é que é fazer? É para entrar no refém? A Aieiei? Olha, tem ali o maluco. É o melhor piloto? Entra no porão do Avenger, ok. Olha o rapidão. Ele é que vem pilotar? Ok. É, vamos para as minhas torrentes. Certíssimo. É, eu vou te ver, boss. Vou te ver, boss. Vou te ver, boss. Vou te pegar um chute. Estou pronto quando estiver. Pronto. Bora lá. Ele disse que é o melhor quando me pegar piloto. Estou pronto. Ok. Vamos pegar isso daqui. Tem lanche aqui? Tem lanche aqui? Tem lanches aqui? Tem lanches aqui? Tem lanches? Tem lanches. Tem lanches. Sim. Tem lanches. Tem lanche aqui. Ah, mano, é rico. Também era um menos. Um mínimo. Onde ele está? Oito para o Pi. da pra ver onde ele ta? no mapa não é no mapa não é no mapa não dá acho que não não me deixa já esta caramba eu teria super março é só por essa ali eu to a apenhar muito a pesquisar no coisa como é que eu não faço quando eu apenhar tanto a pesquisar no coisa Falei-me apanhar no shift Eu não tava a usar o shift, men É por isso que tava ali tudo lançado E eu vou entrar aqui pela... Pela entrada Abaixo aqui, abre-se do parque... Ok, eu tô-te a ver Eu tô a chegar Tu atrás de ti Isto vai abrir? Ok, isto não vai abrir Não preciso Isto é o que tava em cima, não é? Aquele cabrão É Silenciador? Deixa eu ver se eu tenho aqui alguma com silenciador Tem esta Fodeu 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 Costa O que é que fizeste? Ah graças Que é que me tá a disparar? Mano, é pra ter boa vida Está pra mim? Estamos atrás, não? Provavelmente E aqui a chegar E devem estar em cima No homem Olha ele a descer Estavas a descer Estavas a descer Estava atrás Se ele passar a porta, morre Se ele passar a porta, morre Vá, vá. 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 Vá Vá bueno. Morreu? Não, não. Não, não. Quase que virámos todos Volta matar esse Qual é a...? , Então diga algo aqui. Oh ok. Ech. Ech. Esteja-me. Ech. Vamos ver o que cê vai fazer. Ok. Ah, é que mei... Ok. Tem um gajo aqui dentro? Ok. Mano... Los Santos Governement Facility. Oh, mano. Que menina, olha. Flashback. Ai, meu Deus. Que merda, mano. Não. Que merda, velho. Ah, vi Schwarzenegger. Ah, vi Schwarzenegger. Schwarzenegger. Ah, ia já? Ah, mano. Está terminado! Já morrestes? Como é que morrestes? Mano, eu vou e tirar o tonho em cima. Vejo em baixo aí. Morre, pá. Morre, tem outro. Ai, outro. Mano... Que merda. Vai atrás de algo! Oh, porra! Dime alguma coisa! Lá, perda! O que diabos? É que não dá para partir aqui? Vamos lá! Perdeu. Consegue já? Eu confio em ti. Fortress! Que merda! Vá aqui... O que diabos? Bebe! Bebe-se! 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 Vá aqui! Não dá! Não dá! Não, para é fire o corno. Vai dar para é fire aqui. Este deve ser... Eu acho que eu venho, não é? Nem eu. Não dá a impressão de estar por cima deste. Bora. É com outra botes. Um B5 com outra botes. Isto é mais difícil, mais fácil do que não sei esse. Deixe-me a esquerda. Deixe-me a esquerda. Caraca, está aqui. Porra, isto não me apareceu no mapa. Deve vir a 1. What the fuck? Ahn... Aparece? Pois? Só falta 1? Não. Não falta só 1. Mas é que não aparecem lá. Mas ao menos... Ganha a posição. Ui, está aqui. Por sua bolinha vermelha. Aqui já dá. Oh, o dica é da tua prima. Vamos chamar-me a ver-se. É que podem estar em qualquer lugar, velho. Mas está aqui à esquerda. Caranças. E para os ángulos. Dribber fire. Bem. Isto é bem grande, velho. Mas o que é que não queres estar aqui a fazer também? Tipo, em recomo refém. Não está aí para um outro sítio? É o meio dos servidores aqui. E o fucker? Ahn... Confiar que à esquerda não dá ninguém. E abrir já. Olha, outro passeio já chegou. Melhor. Corre só. Ui, caraças. Bate aí. Ao menos acham que é eu. Caraças. Caranças. Eu fiquei soa. Ai, ai, ai. O que é que é que é isso? Mais um colete. Mais um danozinho. Eu posso levar. É a vision daqui. Então vou dar a volta. Vou-me encostar ao canto. Porque assim só podem vir de um lado. Não é? Sim. Yeah. Você só levou a minha DNA. Fala do arroz! Temos que ir! Oh pronto! Não deixe-me ser chocado! Não deixe-me ser chocado! Onde é que o cacho está? Está a correr atrás de ti! Está atrás de mim? Ui! Surroundindo o bairro! F***! Ai! Um cacho está a ir! Nunca fiando! Nunca fiando! Ele está aí atrás de ti! Não se preocupe! Limpeza de ángulos! Ele vai a correr! Está! Às vezes! Oh! Primeiro! Escoveu-se! Faltam um ainda! Dois! Deve estar aqui à frente! Três! Três! Quatro! Officer! Tem que te voar à esquerda já atrás! Vamos lá fora! Nós deveríamos andar juntos! Eu tenho a esquerda pesado! Dois! Anda para aqui! Para trás de mim! Isso! Fica aí! Tu fica aí! Tu e eu aqui! Ok! Já sei onde é que ele está! Ele está aqui! Olá! 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 Não é isso o outro! Caraças! Está para aqui! À esquerda! À esquerda! À esquerda! E um aqui! Isso! Paz! Calma tudo! Falta um! Aí tem outro aí de trás! Foda! Olha que as crianças estão a aparecer! Eles estão a sefarar! Se calhar! Vai indo! Mas aí está aí close! Caraças! Apareceu mesmo assim! Bora! Anda! Anda comigo! Anda! Fui para aqui! Foi! Anda agora! Vem! Terrâneo! Eu não sei o que é! Não conheço os rancos! Primeiro eu conto! Então eu vou roubar essa casa! Vou lembrar! Você não estava a levar! Você não estava a levar! Ok! Eu queria estar perto da nossa cidade! Eu não estou a levar! Eu estava a levar! Eu estou a levar! Imi! Você não está a levar! Só que derrâneo! Vem! E para a frente! Mas veja ou não? Isso! Agora eu estou a subir! Guarda aqui! É isto! Guarda aqui! Vai para aqui! Não! Mano, tem imagens de fuse box? Destruiu a caixa de frutíbeis para destrancar o botão. Mas o botão não está destrancado. Pois é destrancar o botão mas ai... Mano, mas dá para subir por aqui? Ele sobe por aqui, mano. Certesa. Ou não? Será que não? Agente! Você é um agente! Estou com medo. Estou tão longe do grito para sair daqui. Eu nunca vou sobreviver no fundo. Vamos pegar um carro e ir embora. Pegando um destes carros e temos que ir embora. Não morro, veja. Mas ele entra no carro, não é? Também tenho essa. Estou a matar-lhes. Estou a matar-lhes. Porra. Mas não pega aí nesse. Vê se ele entra. Entra! Ele entra! Ele entra! Ele entra! Entra. Entra. Eu confio. Ah, vamos alcançar o que está na escala. Bora! Ai, eu estou seguro. Que merda, pô? Fica ali ok. Cuidado! Fica aqui. Vai! Fica aqui! Agora vou pegar o meriweather e o governo tentando me matar! Será que esquibei? E ele foi para a estrada de cima, não? Ao menos... Pronto Aí a Marybeth está atrás Ok Ok Nem imagino a quinta E agora? É a sexta É a sexta missão É Mr. Schwarzman Bem-vindo ao Aero Avenger Passem-se-se e ajudem-se-se com qualquer in-flight Ah Estou me arrumando o Peanuts Ei, Ei, Avi Isso é o Charlie Reed Estou trabalhando as opções para este show Estou no comando O que? Isso é tudo meu, né? Ok, Avi Temos um pouco tempo para matar Mas o que você fez para entrar nessa messa? O que é isso? Eu poderia ter levado alguma coisa De Don Percival's bunker Para mostrar o romance da governança do governo da US Isso foi você? Eu ouvi sobre isso Ei, eu disse que poderia ter sido eu De qualquer forma, a próxima coisa que eu sei Há um bagulho na minha cabeça E esses assaltos estão fazendo-me Pegar um monte de inteligência classificada Principalmente para vocês E se tornou-se Não tem que cortar isso tudo Mas temos hostiles em que irá Oh, pronto Tem que ir para uma destas É isso? É isso? Não Não Inimigos a chegar E este maluco não me deixa sair É isso? Ah, agora deixa Mano Oh, helicóptero Caracias, onde é que eles aparecem todos? Caracias Deus, menino Olha isso É o jato Mano O Avenger dos outros também Tá sozinho Não consigo Boa sorte Eu não atingi aquele jato Eu atingi aqui Ih, otário Acertei-lhe, não foi? Iam. Acertei-lhe E barcos e- mano Calma, ele é resistente, está bem Tem que ser, vei Bem Pessoas, tudo que eu posso fazer é panicar, isso ajuda? Ou não jates? Que que é c******? Me dá de vida! E que é? Caralho, essas são boas também, fuga! Esse que era, né? Não, são boas, né? Não, é de todos modos! Curna! Ok! Estava aqui a spamar um! Não, não é de nada! Ah, não! Eu não tinha abdater a minha vida, a insurreição de uma 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 insurreição! Ah! Mano! C****** são boas velho! Escarazas! Está a andar! Eu acho que o nosso está a cair! Está a andar, está a andar! Ok! Finalmente! Bom, não estava fácil. É que foi. Ficou o lugar todo. Já apareceu perto da colina. É isso. Bem falado agora. Parece que anda pesadão. Está a dar a volta a ele. Está a dar a volta a ele. Pronto. Vem para lá outra vez. Diga-me sobre isso. Minhas drogas provavelmente vão vir depois de mim também. É. Você pode fazer isso por si mesmo. Vou tudo. Ok. Está feito. Mano. Isso é absurdo. E dá um pouquinho de dinheiro. Só dá 16 mil. Como é que é possível? É porque é a última velha. Por isso que já não me importa a dar dinheiro. Continuar. Pronto. Falta uma. Vamos lá acabar isto hoje. Ataque relâmpago. Acabo com o condomínio de Meriwether sobre San Andreas. Sim. Sim. Sou eu. Sim. Sim. Que equipamento adicionado. Cartão de acesso do Avia. Ok. Ok. Mostra onde é então, bro. Ok. É. 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 Isso já é. Isso já sabe. É. Isso nunca sabe até o objetivo dasm Onde é que este gajo está a levar e não morra, foda-te Onde é que está a sniper? Onde é que estão os gajos deste lado? Estou a levar a tiros de onde? Daquele! Olha! Ah! Ah não! Não sei onde é que estou a levar, juro! A melhor aqui é a minha besta Cuidado para não levar de lado! Vamos só andando! Quero onde estás a usar? Uma... uma stampa automática! Estes cheias devem estar naqueles andai, mas velho só pode! Ah, acho que estou! Já! Estes já vai levar que já te vejo! Quando te vejo, pronto! Morreu! Pelo armeios, ptf! Deixa-me comer aqui alguma coisinha e siga! Vamos ignorar para já aqueles que estão daquele lado! Exato, já vi um! Bem-bá! Que é outra! Pá, está aí um gajo! Ah, estou bem! Não estava a matar, exato! Sala de controle é para cima! E aí, deve ser esta aqui, não é? Aia, mano! Que uma tralhada é esta? Aia, mano! Aia, mano! Que uma tralhada é esta? Aia, mano! Que absurdo, velho! Isto é bem, gente! Adianta-te! Aia, velho! Wtf! Como é que eles me acertam? Estou bem-se! Aia, aia, aia! Aia, aia! Aia, aia! Aia, aia! Como se fosse adiantado alguma coisa! Onde é que ele anda? Aia, aia! Aia, aia! 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 O que ele anda? Mamãe... Foi tudo é churro? Não. Vou voltar para aqui algum engraçadinho. Mas quando eu estiver em cima, eu vejo que tem a vantagem. Pois, percebi que sim. Dá para entrar aqui porque foi para que der. Perdeu. Fale! Por favor. Você entra? O que é? Lobby, o que está acontecendo com o T-Clock, cara? Eu não sei, estou não recebendo um signo. Talvez há algo que está caindo. Ah, porra! Ei, você viu nenhum signo de jambas lá? Eu nem sei o que é o jambar. Está em baixo. Pois, mas o onde? Aqui? É isto? Isto está a piscar? Sim. Tem ali um man. Está-se escondido aonde? Aqui! Ih, não morreu. Eu os birei todos, não os birei. Falta este, pronto. Entretanto, também nasci mais uns 50. Olha, eu preciso... Eu preciso... What the fuck? Mano! Não, não! Essa mena dá bem! Se eu tivesse esta mira no CS, melhor jogador do mundo. E agora ali? Qual é o do lado do fundo? Ali. Tá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Agora tem que dar, agora tem que dar. Bora. Agora tem que dar. a direita. É aqui, não é? Inserir. Deu ou não? Eu tenho gancho aqui dentro. Aqui dentro? Você está! É aqui! Como se eu não tivesse visto, bro. Agora tem uma à direita. Ok. Find a maneira de desentrar as trocas naquela camada. Daí que andas, bro. Entraí. Aperta o botão para desativar as travas. Ok. Desactivei as tramas. Vem um carro, vem um carro. É só vocês dois. Estás cá? Boa. Pronto, agora temos de roubar a carga e matar os barcos todos que vierem. Os barcos foram lançados. Perfeito, agora puxa essa maldita para o avançador. Ah, agora é minha vida. Mataste-te? Não. Está estresse. Está estresse. O barco. O barco já não te faz nada, que já não tem alcance. Olha onde vem. Ele está de lado, mas não te apanha no teu pé. É, estás a puxar a mala. E quem és atrás? Mano, não é só um... Porra. Ai, o puto de um jato. É nosso, é nosso, é nosso. Está da backup. Olha esse helicóptero, olha esse helicóptero aí. Está bem close. Oh, porra. Desceram voo é esse. Pronto, já não deixo para ninguém. O ventos. Olha, está a olhar para um bumbum. What the fuck? E aí, estás a sor. E aí, está ali. O meu me encostou de uma avenger. Na mala. Eu só tenho que puxar, men. Vocês estavam a dizer... Não, vai puxar e empurrar. Ele vai te perder... Vai te perder a visão. Perdeu-te a visão. Está quase. Não se passa nada. Mas ele vai te ver aqui, se calhar, não? Nem sei. Não, ainda vai ter a cena à frente dele. Vamos ver. Pronto. Eu não tenho nenhuma weapon... Man, o que está-me a esperar? Está um gajo atrás. É, no mesmo sítio onde estava o outro. Bem. E agora é esse. Onde é que está o gajo? Está ali. Está do outro lado. É, está no outro. A terra. Irma. Bro. Não morre? Rafa. Bora. Não vou virar as costas agora. Quem te abriria as costas, não vou é virar-me para ele. É, está lá o gajo. Está a esperar outra vez no mesmo. Não, não morreu. Mas chega. Chegaste? Para o helicóptero. Vem com o helicóptero. Vem. É, vai. Vem. Vem, levanta. Vem, levanta. Estás assustinho, mano. Livre da carga. Tem que... Tem que ser. Leve a carga. O que? O que? Estou bugado. Estou bugado. Graças, eu não consigo mudar a camera. Fogo. Não. Não consigo mudar a camera. What the fuck? Que esquisito. Mano. És o que estás a dizer? Ahá. Oi. O helicóptero lançou um missile agora. O helicóptero lançou... Dois mísseis. Dois helicópteros lançaram mísseis. Viu? Viu? What the fuck? Está tudo bugado para mim, velho. Vou-me desviar. Acabou. Para mim está a andar direito. Vem lá. Vem lá. E aparece uma cena na estrada. Cabinho na estrada. What the fuck? E tu a veres o local de deslançar mísseis? Ah. Estás longe? Já que eu não consigo ver nada. Só consigo ver a camera de trans. Está para ver um lugar disto. Não. Está perto. Ok. Estás a afastar deles. Ou são bailões. Mano ainda mandou... Algum que mandou um missile ainda. Fogo. Pronto. E aí está. E aí está. Quem é o Angels, caramba? Está bem cara que é tão forte zancudo. Aterrestritinho. Aí já passaste-se. Que é tão f***ing. E aí com a bolsa da entrada toda. Mano que puta camera é esta? Isso é panorâmico. F******ing. Está feita? Mano. Perfeitinho. Nice. Acabou. Acabou. Porra. Grand Slam. E aí, ele não vai ter nada, né? Nice. É Maniacal? Quem é Merweather? Vamos agora em vez de fazer encontros com a Merweather é connosco. GG. Tá feito. Missão concluída. Não dá pouco dinheiro, pá. Oi Charlie ligado. O teu carro tá ali no meio da estrada. Que mecânica é? Tá feito. Caraca, 250 mil. Preciso de bónus. Te recebeste também? Não. Não. Não tá longe ainda. Não, né? Não, né? Não tá longe ainda. 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 Obrigado.